Tem algumas dicas para quem está em interesse em monitorar cada vez mais os seus usuários mobile, principalmente na parte de aplicativos. Então, para apps, o usuário é identificado através de uma device ID, diferente do desktop ou do mobile web, que é através de um cookie. Então, através desse device ID, é um negócio que é liberado, é aprovado, tanto pela Apple quanto pelo Google Play, e serve justamente para você entender quem é o seu usuário, para você culcar quem é o seu usuário. Esse usuário consegue bloquear ou resetar, caso ele não queira ser rastreado. E através desse device ID, você consegue entender se ele acessou o seu app, que páginas do seu app ele utilizou, e depois ir atrás desses usuários em outras redes, sites, ou até dentro de apps, seja Facebook, Google, qualquer tipo de app, para você retargetear esse usuário e entender o momento de conversão dele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí